Boa noite irmãos, boa noite Brasil. Nós estamos fazendo este vídeo para lembrar os irmãos do compromisso que nós fizemos com todos vocês de um período de oração agora a partir das 21 horas. Hoje dia 19 de março às 19h50 de 2020 nós estamos aqui para junto com os irmãos a partir das 21 horas entrarmos no período de oração pela nação, pelo mundo e por cada um de nós. Eu quero ler um versículo aqui que eu tenho aqui na Bíblia e na nossa Bíblia tem até um pouco melhor, mais esclarecido, é um versículo que os irmãos conhecem, está em Lucas capítulo 21 versículo 11, fala o seguinte E haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadoras, falta de alimentos, então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Nós estamos passando por uma fase difícil, o Brasil e o mundo estão passando por uma fase difícil, mas eu quero pedir para os irmãos, nós que conhecemos a palavra, não devemos nos assustar com os namoros, nós temos que cada vez mais nos aproximarmos de Deus, nos apegarmos a Deus, esse período que alguns irmãos estão aí, o governo dispensou algumas pessoas para nós orarmos mais, para nós lermos mais a Bíblia, porque nós precisamos nesse momento unirmos a força. A igreja precisa todos os cristãos, não só a igreja, mas o cristão de um mundo.